Talvez você ainda não serve, Jesus, mas você está aqui porque alguém te convidou. Eu preciso ministrar essa canção no seu coração essa noite. Eu quero te perguntar se vai, vai ter que você beber a sua salvação com os nossos convidinhos de fazer. Você sabe isso aqui, ó? Muitas pessoas falam que ninguém te é carona, mas você viu que não é, né? Os que estão pulando, dando glória a Deus e gritando o nome de Jesus Cristo aqui, com todas as suas, se você só não fez alguém. A única diferença, meu amado, é que um crente, ele tem uma reina que tem uma alquina de santidade na presença de Deus. Tem alguém que quer ver com muita santidade aqui, levante a voz agora. Escuta essa canção, fecha os seus olhos. Se você sentir vontade de cheirar, chore. Se você sentir vontade de sair do seu lugar e acertar Jesus, faça isso, mas até o Abel, venha com o quê? Os seus olhos mais falam que você é a minha casa maior. Amém. Aleluia. Escuta. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. É a paz com o seu filho A gente quer me dar isso aqui Deixa eu ir, deixa eu ir